Bem-vindos ao canal Nada Faz Sentido e mais uma vez vamos analisar, vamos na verdade continuar a análise da série Roswell New Mexico da história de Max e Liz. Hoje a gente vai dar um salto bem grande na história, a gente vai iniciar no capítulo 3 e para lá no 6, então vai ter bastante revelação, acredito, e vai ter que desenrolar bastante dessa história. Vamos para a vinheta. Bom, já estou pronto aqui para começar a análise, mas antes vou pedir para você se inscrever, ativar as notificações, me seguir no Instagram que vai aparecer aqui na tela, comentar bastante se vocês querem a parte 4 para a gente finalizar essa primeira temporada de Roswell New Mexico, e não deixar de compartilhar com outras pessoas e comentar bastante para que o YouTube indique esse vídeo para outras pessoas que não são inscritas. Dito isso, vamos começar a analisar essa terceira parte, que vai dar um salto muito grande, espero revelações. Então a gente já começa essa parte com ela meio revoltada e vingativa, não interessa se ele salvou ela, se ela gostou dele ou não, mas se ele matou a irmã dela, ele vai pagar. Pode relaxar, deixei minha bisturinha em casa. Ah, que bom. Eu não estou doente, eu nunca fiquei realmente doente na vida, e nem é como doença descrita nos livros. Seu coração está acelerado. Mas não é porque eu estou com medo de você. Não é mais para acabar com a dor, não nos curamos super rápido. Olha só, quando foi que começou a perceber que era diferente, qual a extensão total das suas habilidades? Como o show de luzes que eu dou quando eu sinto alguma coisa, você pode fazer parar porque é muito chata. Na natureza tem animais, plantas até, que fazem algumas variações disso. Aonde quer chegar? Se você pode curar com eletricidade também pode machucar. Nós precisamos estar atentos a todos os instantes, as ações que devem ser feitas. Cada um dos três, cada um dos três aliens, eles têm poderes, né? Cada um deles tem dons. E o dom desse cão aqui, dessa Isabel, é entrar na mente das pessoas para fazer o que elas querem, né? Ela meio que faz uma... como é que se diz a palavra? Faz a pessoa fazer o que ela quer. Uma... ah, não sei qual é a palavra, vocês entenderam, né? Hipnose. Vê agora. Ela faz uma hipnose na pessoa e a pessoa faz o que ela quer. Tipo aquele estilo vampire guys. Oi, Liz. Só que nesse caso, a Rosa, que é a irmã da Liz, vai entrar no meio aí, numa coisa meio espírita, e vai bloquear. Preciso que faça uma coisa pra mim. Por que tá fazendo isso? Achei que éramos amigas. Liz? Fala. É hora de você deixar a Roswell. E não volte mais. Eu queria muito que sempre fosse assim. Não posso, eu. Por que não? O que prende você aqui? Max. Ok, então... Depois de um pouquinho, de um episódio dois por três, o Max já desistiu, né? Dessa palhaçada que a Liz tá, já foi pegar a amiga dele. Temos quase tudo do encontro dos sonhos adolescentes. Max? Lamento, estamos fechados. Preciso falar com você agora. Liz, para. O que que é isso? Você tava dormindo com a minha irmã. Eu sinto como se desaparecesse até você olhar pra mim. E então eu sou totalmente visto. Nunca gostei tanto desse sentimento. Fala, para. Qual é? Você conquistou ela mesmo. Eu sei que mentiu pra mim sobre a última vez que viu a Rosa. E eu sei que esteve com ela na noite em que ela morreu. E eu sei que a minha irmã foi assassina... Sim. Foi você, Max. Você matou ela? Não. Eu... Eu fui embora. Você tinha visto ela naquela noite? Você já tem muitas memórias dolorosas. Eu amei você. A minha vida inteira. Incluindo cada dia dos 10 anos. Eu não matei a Rosa. Rosa, é sério. Quem magoou você? Ela querendo fazer a linha arte com o Xavier, né? Pra ver se... Rosa, é sério. Quem matou você? Passagem de ônibus que o namorado da Rosa mandou pra ela. Com um bilhete. Eu comparei a letra do bilhete com a de todos no álbum do ano dela da escola. Aí eu fui pras páginas das dedicatórias que os nossos pais fizeram antes da formatura. Parabéns, Kyle. Você tem um futuro brilhante pela frente. Te amo. Eu não entendo. O seu pai, o xerife da cidade, tava tendo um caso com a minha irmã viciada e adolescente. O pai e o filho é o lixo. Só você que não percebeu ainda, né, Liz? Tem uma coisa que eu não te contei. Tem uma coisa que eu não te contei. Uma só? Será que é uma só? Já contou pra ela que você faz parte do negócio lá do governo pra pegar a lei. Não contou. Então não é uma coisa só. Meu pai sabia dos alienígenas. Que a queda foi real. Ele tava dormindo com a Rosa. Será que ele conspirou? Será que ela sabia demais? Você, idola trava o seu pai. Não quero que perca ele duas vezes. Ah, Liz, por favor, né? Desculpa pra quem shippa isso daqui que tá acontecendo agora, mas eu não shippo não, ó. Não vamos fazer isso. Eu tô mal. Mas tem vantagens. Sexo recreativo. Contou ele sobre mim? Contei. E a minha família? Não. Nessa parte aqui, eu enterro totalmente o Max e tô do lado dele. Ele confiou nela, contou os segredos pra ela. E ela vai lá e contou pro outro. Que é o maior X-Nome que tem na série. Não tem como defender. X-Nome. Eu conheço ele. Ele não vai contar, a não ser... A não ser o quê? Acho que por isso a cidade toda tá às escuras. Eu odeio que esteja machucado. Eu venho abrindo o meu coração pra você desde que você voltou. O que você sente por mim, Liz? E aí, Twitter... Eu sinto isso. A verdade, por favor. Nossa, o que você sente por mim? Eu sinto isso. Isso... O quê, minha filha? Fala. Fala. Violet! Pra quem você contou? Não! Liz, sou o velho. Tudo bem? Tem mais alguém aqui? Grand Green, eu vou cá. Ok. Me segue, fica perto. Temos que ir. Fica atrás de mim. Eu sou o Max. Max! 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 Vamos deixar que os médicos descubram. Por que está aqui? Você apareceu na hora que eu precisei de você. É, aquele idiota tava te apontando uma arma, então... Não por mim. Meu instinto... Diz pra não confiar em você. Você não encobriu o assassinato da minha irmã porque você matou ela. Você mentiu porque foi alguém que você ama. Aqueles... Três corpos. Tô achando que venha aí agora, hein? A revelação, hein? Vem... Flutuando na caverna. Foi o Michael. Ele... Ele não ia poder carregar. A mão dele tava quebrada. Qual é o segredo? Eu não matei as meninas, Isabel. Sabe quem foi? Não é a sua mão. A sua é maior. E a do Michael? Tava quebrada. Foi aí, Isabel. Não foi? Foi. Eu sabia. Eu sabia. Encerrando com essa revelação. Então comenta aí bastante se você quer a parte 4. Pra gente terminar... Nossa, quase foi. Pra gente terminar a temporada. Na primeira temporada de Roswell. E desvendar tudo isso logo. Pra acabar. Tá? A gente parou aqui no episódio 6. Faltam mais alguns pra gente terminar. Então se você quer a parte 4. Pra gente finalizar isso daqui. Comenta aí bastante. Deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.